Música Tem a Lamborghini e a Land Rover Vê quem nasceu pra ser ruim Nunca vai ser pica Só que sabendo o que rola nos bailes Acesse www.difungafunk.com.br Só quem tem dinheiro Só quem importa Armani Mil e cem Thumbline Christian Audi Nonning Avercobre Hollisd Aeropostale Pode vir, pode vir Pode comprar porra É isso mesmo O Mundo Morel que estou nao grão Estou treinando Às vezes é o Mundo Morel que estou nao grão No novo clipe Eu quero que todo mundo veja E é os caras do momento Tamo junto E eu quero agradecer Boa sorte Boa sorte Maravilha Temos Tinha essa mãe do bolso da Barocada. Negra, mas fala como você conheceu a gente, o que seria o filme do Anamá. E devagar. No final você fala do seu clipe. Na verdade, essa regra também pisa, mas eu tô aqui ainda. Não precisa falar do clipe lá, não. Eu falei que é um ensaio. Vai lá, então. E aí, gente? Oi, tudo bom? Eu e o MC Nego do Borel. Tá ligado? Graças a Deus aí. Tô muito feliz. Esse momento tão importante no século XII. Olha só. Século XXI. Caralho! Tô no século XII. Você vê que óbvio. Olha ele, velho. É a Rato! O que é isso? Caralho! 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 Vai lá, dá uma palinha, viado. Caralho! Ô, Mike! Ô, Mike! Ô, Mike! Ô, Mike! Mas que eu morro aqui, cara! Caralho! Beleza, beleza. Mostra pra geral como que você para o ventilador. Caralho! Calma aí, cara! Vira pra cá, vira pra cá! Tem que ser virado pra cá! Virado pra cá! Vira pra cá! Vira pra cá! Vira pra cá! Vira pra cá! Tá usado! Ô, 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 ô! Caralho! 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 Vai, velho! Que beleza! Vai! Que beleza! Que beleza! Que beleza! Que beleza! Que beleza! Isso só acontece nos clipes do Toro Produções com o Jojo Tsumare. Jojo Tsumare! Jojo Tsumare! Fala pra nós! Como que você vai fazer? Que beleza! Que beleza! Que beleza! Que beleza! Não, vou fazer isso não, né? Como é que tá filmando? Ah, às vezes você tá muito bem. Não, 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 não. Esse tom é um viado. Não, 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 não. Falei que tem filmado. Não, 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 não. Ele dá um foco de Ibiza, ele é desgramado, ele gosta de foco. Tá na minha peça. Ele gosta de irando de chumar, né? Só pra marcar, não. É! Vai, negão, fica! Não, ele tá querendo de chumar, né? Como é que vai estar as suas suas suas? No dia, vem o sol. Pô, Zé, esse cara é desgramado. Março! Não, eu perdi a concentração, perdi a concentração. Fiquei fora do... Só não aparelho da música nova. Não, não, não. Hoje lamento, essa história eu confesso. DJ Tom Produções, vou te falar de um treat sequestro. Tá ligado. Tá ligado. Meu Deus, né? Não, calma lá. Olha só. Olha, essa daqui é Nike. Registra. Liga. Fala de novo. Registro. Registro. Liga é liga. Qual o que é feito? Qual é que é legal? É tipo Dragon Ball Z? Não é que manchou a blusa lá? Tipo isso, não. Aqui, deixa eu te falar. Lança a dancinha pra nós mesmo. Não, não, não. Tá no seu ar. Quanto? Não, não. Quadradinho? É, vai. Quadradinho? Quarta novinha? Não, não. Deixa eu ver. Tipo o neguinho no cacheto. Caralho. Não, não. Se você faz altas paradas, você fez um tremplinão. Aquilo agachou assim, ó. Ficou indo e agachando, disse, ah. Que bizz. De quantos gatos você veio com a luta? Chega isso. Chega isso. Não, não. Lança, só que quadradinho lá que você fez. Rapaziada, bem roubada, menina amada, aquele jeito, vai ser pico. Com condições. É nois. Vai, seu. Não, tô no suado. Eu vou deixar quieto. Só, só uma... Só a palhinha, seu. Faz isso. Eu não. Eu tô... Só a palhinha. Só... só a palhinha. Faz isso de menor da favela? Vai lá. Não, vou mandar lá. vai só para de graça mas ainda não vai ver mas ainda não vai ver sério sério meu Deus vai 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 esse cara toma um momento vai, relaxa ele tem uma tempestade ele tem uma tempestade ele tá pegando por causa do Charo Charo tu deixa doidão é aquela assim é aquela assim é aquela assim paixão pior que o Moro tá bom tá bom vai de novo divulga funk é nóis tá ligado a AJ Tom Produções site tá bombando tá nos quatro cantos tá ligado e é desse jeito MC John John diretamente da comunidade Sumaré mandando assim um amor diferente site divulga funk sem neurose é chapa quente sabe por causa de que? hoje lamento essa história eu confesso site divulga funk sem neurose é sucesso valeu DJ Tom tamo junto naquele clima é nóis aqui é MC Bean aqui é MC Roga tamo junto e misturado com o site divulga funk divulga funk é nóis tamo junto é DJ Tom Produções ela, ela, ela menina má então ao vivo aí aí daquele jeito menina má e puxa lá ela é menina má sedutora de uma vez pra você ter uma dença tem que ter um milhão por mês é nóis é menina má sedutora de uma vez pra você ter uma dença tem que ter um milhão por mês já cheguei já cheguei já cheguei nessa parada eu vou te falar divulga funk já vai bombar já bombou já tá bombando é uma coisa de louco site divulga funk tá pegando fogo e o DJ Tom só tá crescendo e esse moleque tá com vários investimentos é, daquele jeito é a vida que nós leva DJ MC é peça rara de favela vai son tá muito baixo eu não vou conseguir chega pertinho coloca a arma no pé levanta ela ponte não mas aí é tipo a cara dele que tá aí entendeu isso coloca a arma perto da câmera é isso agora corta não deu velho tem que ser na lente mesmo tá vendo aqui assim ó é pé pé deixa 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 pingaço vai Souza outra vez se apresenta veio caraca aloma do céu é ruim é ruim é ruim é ruim ela morreu minha câmera toda olha isso aqui velho é que nojo velho não deixa isso não é que nojo velho aí você vai tipo virar o rosto dele e vai dar um choquinho e olha pra lá já é fácil mas já dá certo peraí 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 a gente sabe retrucar vou chamar ele chega aí chega aí pode ser Tom Tom Produções de onde é pois não esse cara aqui velho ele é um brincalhão tá ligado é ele gosta de filmar a gente e colocar as melhores partes como que é o como que é o negócio dele que beleza que beleza adiante mt manda 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 na hora manda na hora que beleza liga liga lança o liga 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 registra registra liga liga cara como é não dá pra ter uma idéia como é que é a situação não é é o Tom Productions é o Tom muito louco esse aqui ó é o tom produções ele arregaça tudo é verdade ele falou em cheio não fala fala que você falou de produção e ele arregaça tudo então tom arregaça tudo ela é menina massa e doutora de uma vez eu não posso ter uma dessa porque eu sou fiel entendeu eu sou fiel foi isso lá que eu sou fiel falou um amor diferente é o divulga funk esses chai esses chai esses chai os médicos agora na hora a Eu vou soltar, não, eu vou soltar, só. Nossa senhora! Oh! Eu falei! Nós falamos! Pai, leva pra casa, né amiga? Sai fora, nem fui! Passei dificuldade, mas tive fé em Deus. Joguei por terras, meu Deus! Bataluma do funk está na alta! Joguei por terras, meu Deus! Vai, 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 vai! Eu não, tô aqui! Vai, 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 vai! Eu também! Isso é meio que off, irmão! Quase que ele... Ficou no barco! Ele ficou no barco, Zé! Começa comigo! Tá filmando! Você é o Cristiano Lima, então? Então é um bichão mesmo, então filme e fala, bichão! Filme e fala, ao mesmo tempo! Filme e fala, ao mesmo tempo? É aí, olha os caras! Olha os caras aí! As meninas querem dar rolê de banana! É, esqueça, ele tá na banana! Oh! As meninas que querem ir na banana, olha lá! Banana! 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 Foi! Vai, bichão! Vai! Vai! Fala, Marco! Você quer o ponto? Eu tô! Fala, lá, você não gosta! Você viu isso, bichão? Vai lá, Zé! Vai lá, vai lá! Desembol! Mas eu não tenho nada pra falar com você, mas não é só acabar isso aqui, fica mais ótimo! Ó, você tá aí, não tô falando isso! Eu tô doendo já! Pode ir! Vai! Ah, falou pra cima, velho! Vamo mandar um papo reto, essa papai para os gerenhos! Que tem uma mulher que vai no cabelo! É, 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 que vai? Ai, acho que eu vou morrer Tem alguma enfermeira Que quer me socorrer Eu vou deixar o ar Ai, acho que eu vou morrer Tem alguma enfermeira Que quer me socorrer Então, você é tipo como? Você é um vilão, né? Vilão, vilão Serve o que? Vilão, sabe o que? Como é que é? Fala pra eles não fiz direito Nós é vilão, nós é coringa Pra quem não me conhece Eu sou da Leste Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Já tô sem varia na gal Eu quero um bar de paz De mim, de mim, de mim Eu quero um barajinho